Sou um cara simples Quando eu saí de casa Era apenas um guri E cercado de estranhos Eu andava pela estação sem decidir Onde ir procurando por lugares Onde a sorte possa estar Esperando alguém pra me acompanhar Na cidade grande e fria Procurei me empregar Mas ninguém me ouvia Só mulheres que chegavam Pra me convidar Vou confessar Me sentia tão sozinho Que topava até pagar Na 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 E o tempo foi passando Mais depressa que nos trens ou vier E depois de tanta luta Tudo é tão igual Tão igual Tudo igual No inverno esforço Eu pensando em fugir e voltar De onde o ar dessa cidade Não sufoque mais Vou fugir Vou voltar Na arena existe um homem Lutador por profissão Que carrega as lembranças De cada vez que foi ao chão Por um muro, por dinheiro Quantas vezes quis fugir Mas no fundo ele sabia Que é preciso desistir Insistir La 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 Na 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 na...